Música Os museus não são mais um espaço para acumular objetos. Eles assumiram um papel na interpretação da cultura, educação e no respeito à diversidade cultural. O Brasil tem hoje mais de 3 mil museus. A equipe da redação da NBR visitou alguns museus de São Paulo e mostra agora, numa reportagem especial, que eles são ponte entre a arte e a vida cotidiana. Molduras que guardam muito mais do que o trabalho feito com os pincéis. Esculturas que, embora imóveis, fazem o olhar andar. Correr para o infinito. Sons, palavras, poemas, pensamentos, histórias, vida. Janelas que se abrem para o interior de cada um de nós. Vamos conhecer um pouco mais sobre este universo visitando 3 museus aqui em São Paulo. Cada um com suas próprias histórias e curiosidades. E você é o nosso convidado para essa viagem. Nosso passeio começa pelo Museu de Artes de São Paulo, o MASP. O prédio imponente fica no coração da cidade, a Avenida Paulista. E quem reserva um tempinho para conhecer o local não se decepciona. A gente precisa dessa sensibilidade, desses momentos, para a gente ter, restabelecer até um equilíbrio dentro da vida da gente. O museu dá acesso a todos, não é? Ou tu paga um ingresso, ou criança pode entrar gratuitamente, idosos também. E eu acho isso excelente, porque divulga, não, tu tem acesso. Tu pode ver o que o Portinari, por exemplo, produziu. E não são apenas as obras que impressionam, os números também. O MASP é um dos museus mais visitados em toda a América Latina. Foram mais de 845 mil pessoas só no ano passado. O acervo também é recorde na região. São mais de 10 mil itens que vão desde a Antiguidade Grega até artistas contemporâneos. Outra riqueza nacional. O Museu da Língua Portuguesa fica ao lado da Estação da Luz, no centro da cidade. Existe há sete anos e já recebeu cerca de 3 milhões de visitantes. A Grande Galeria é um dos espaços que mais chama a atenção do público que passa por aqui. Esses alunos de uma escola de Blumenau, no interior de Santa Catarina, visitaram o museu pela primeira vez e gostaram do que viram. É a primeira vez que eu estou no museu e as pessoas vão caminhando por aqui, vão interagindo. E é divertido assim, a gente vai aprendendo. A gente pode ampliar nossos conhecimentos e pelo que eu vejo é tudo muito interativo. O Museu Afro Brasil fica no Parque Ibirapuera e foi inaugurado em 2004. O acervo é de mais de 5 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e outras peças, produzidas a partir do século XV. As exposições trabalham temas dos universos culturais africano e afro-brasileiro, como religião, trabalho, arte e escravidão, com destaque para a trajetória e influências africanas na construção da sociedade brasileira. Na sala do navio negreiro, vídeos explicativos e fotos e relatos dos viajantes detalham as condições em que os negros eram trazidos do continente africano. O desenvolvimento do Brasil teve com a vinda dos negros para cá. Isso, na minha opinião, é uma forma de ressaltar o valor do negro. Tradições, costumes, histórias. Sejam elas indígenas, africanas ou europeias. O Museu Lazar Segal propaga o legado de um dos maiores artistas expressionistas e modernistas que já trabalhou no Brasil. E é o único museu federal aqui em São Paulo. Além de preservar obras de arte, como essa que é chamada Navio de Imigrantes e que Segal demorou três anos para finalizar, o museu também oferece uma série de atividades criativas aos frequentadores. São oficinas de gravura, criação literária e fotografia, por exemplo. É a cultura acessível de forma gratuita a todos os públicos. No caso do Segal, nós atendemos 10 mil crianças ao ano. Vem de escolas, vem de grupos, vem de entidades. E isso dá um contato com a arte que raramente teriam de outra forma. Os colégios por melhores que sejam e os cursos de artes não oferecem os repertórios e os espaços que os museus são capazes de oferecer. O Lazar Segal faz parte de uma rede de 30 museus gerenciada diretamente pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. E a ideia não é apenas preservar o patrimônio artístico. O museu é acervo, mas ele é muito mais que acervo, sabe? Tem experiências, hoje você tem muitos, por exemplo, museus, até você está aqui o Museu da Pessoa, que ele não tem acervo, é um museu de depoimentos de pessoas. Você tem a questão do próprio patrimônio material já trabalhado. Então tem uma série de questões que o museu trata. Então é por aí que nós queremos caminhar. O IBRAM foi criado em 2009 e é responsável por todas as políticas públicas do setor. O Brasil possui hoje mais de 3 mil museus. A gente tem a responsabilidade de coordenar uma política nacional de museus. E ela vai não só dessa parte de fomento, que nós falávamos anteriormente, do Programa Nacional de Fomento aos Museus Brasileiros, mas também de todo o arcabouço técnico da área museológica, da questão da preservação, conservação, segurança em museus. Eu acho que a pessoa não tem que evitar desculpas, vai falar, ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Porque tem muitos museus que têm entrada gratuita uma vez por semana, tem o do estudante que pode pagar a metade. Eu acho que é muito legal o governo investir, porque esse é um modo de que as pessoas possam também se interagir com o país e também com a cultura. A CIDADE NO BRASIL